Música O Brasil vai continuar a ter o apoio da Noruega nas ações de combate ao desmatamento da floresta amazônica. Os valores que serão repassados ao fundo da Amazônia pelo governo norueguês serão definidos no fim do ano, após a confirmação das taxas de desmatamento. O ministro do meio ambiente acredita que as taxas que aumentaram em 2015 e 2016 vão diminuir com a retomada de ações de fiscalização na Amazônia, após a recomposição dos orçamentos do ICMBio e do Ibama. Quando nós chegamos, o desmatamento dos dois anos anteriores estava numa curva ascendente. E nós conseguimos recuperar integralmente o orçamento desses órgãos e, pela primeira vez, adicionalmente, conseguimos também dinheiro do fundo da Amazônia. Com isso, as operações de comando e controle, que estavam devagar, que quase não existiam mais, elas voltaram com intensidade muito grande, maior até do que nos anos anteriores. E a nossa expectativa e os dados preliminares, ainda passíveis de refinamento, nos dizem que essa curva ascendente do desmatamento começou a ser revertida. O fundo da Amazônia foi criado em 2008 para apoiar projetos de monitoramento e controle ambiental. A Noruega já doou R$ 2,7 bilhões ao fundo, que é administrado pelo BNDES. A contribuição da Noruega para o fundo da Amazônia é determinada com base nos resultados que o Brasil alcançou no ano anterior em relação ao desmatamento da floresta amazônica. Por meio de nota, o governo norueguês informou que o repasse em 2017 será menor por conta do aumento do desmatamento em 2016, mas que o valor repassado será aumentado assim que for confirmada a redução do desmatamento da floresta. O ministro do Meio Ambiente destacou ainda que, desde que assumiu o posto, não houve nenhum retrocesso ambiental no país. O que há de concreto, só para esclarecer, é que não existe nenhuma proposta. E eu posso dizer a vocês, avançando ainda mais, que durante a nossa gestão, durante o governo do presidente Temer, não houve um retrocesso na área ambiental. Não há um retrocesso no governo Temer sobre a nossa gestão no ministério na área ambiental. Ao contrário, só houve avanços.